E aí, galera, todo especial do YouTube, aqui é o professor José, do canal Matemática Boa, tudo bem com vocês? Reta vale 6, aresta vale 9, pirâmide 12, então, por mesma lógica, paralelepipto vale... Então, veja bem, gente, existe uma lógica por trás dessa situação. Qual a lógica é essa? Nós vamos observar aqui que a palavra reta tem duas vogais, duas vogais. Se nós fizermos duas vogais vezes três, vai dar um total de seis. Quantas vogais tem a palavra aresta? A palavra aresta tem uma, duas, três vogais. Então, sempre multiplica a quantidade de vogais pelo número três. Ó, pirâmide tem quantas vogais? Uma, duas, três, quatro vogais. Pega o número de vogais da palavra e multiplica por três. Nós encontramos o porquê da razão desses números. Paralelepipto tem quantas vogais? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai ficar aqui sete vezes três, vai dar um total de vinte e um. Portanto, a resposta desta questão de lógica é a letra C, que é vinte e um. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pelo sucesso do nosso canal, dos nossos vídeos. Agradeço a cada um de vocês que tem colaborado grandemente para isso, estar acontecendo. E também, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso grupo do Facebook. Nós temos um grupo lá no Facebook. Vai lá, entra no Facebook, no menuzinho grupos. Você digita lá na pesquisa, Matemática Boa. Você vai encontrar lá o nosso grupo no Facebook. Pede para participar, nós vamos ter todo o prazer de estar inserindo vocês. Também nós temos uma página. Procura lá no Facebook a nossa página, que chama Matemática Boa. Curte ela lá. Passa a ser o nosso seguidor. Nós encontramos lá no site jcnaveia.com.br. Olha só que site legal. www.jcnaveia.com.br. E os cem versículos mais conhecidos da Bíblia. E aqui vamos aos centésimos. Nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como alguém pode ser conhecido como discípulo de Jesus? Porque muitas pessoas estão em busca de uma luz. Em busca de um discípulo de Deus, de Jesus. Como nós poderemos ser notavelmente um discípulo de Cristo? Se nós nos amarmos uns aos outros. O amor é inconfundível. O amor se encontra no coração daquele que tem Cristo. Então Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Se vós amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Então nós estamos aí com essa incumbência, com essa missão que Jesus nos deu. Ou seja, de nós nos amarmos uns aos outros. Que maravilha, que belo amar uns aos outros como Cristo nos amou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.